O Brasil tem hoje mais de 350 universidades e institutos federais de educação profissional e tecnológica. E esse número vai aumentar. Serão mais 120 unidades espalhadas pelo país. O assunto foi tema do programa Café com a Presidência desta segunda-feira. O anúncio da terceira fase do plano de expansão da Rede Federal de Educação foi feito pela presidenta Dilma na última semana. Municípios com maior índice de pobreza foram selecionados para receber os institutos. A presidenta Dilma lembrou que até 2014 serão inauguradas quatro novas universidades federais no norte e no nordeste, 47 novos campi pelo país, além de 208 novas escolas técnicas em 200 municípios. A expectativa do governo é que mais de um milhão de alunos se matriculem nas universidades federais e outros 600 mil nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Estamos criando condições para formar engenheiros, médicos, agrônomos, professores, dentistas e técnicos das mais diversas especializações em municípios dos mais diferentes tamanhos, em todas as regiões. A expansão da Rede Federal de Educação vai promover uma grande mudança social em nosso país. A mudança pelo conhecimento. Segundo a presidenta, a expansão da Rede Federal já vinha acontecendo desde o governo Lula. Fazendo as contas, você vai ver que o governo Lula fez mais do que nos 100 anos anteriores.